Nós estamos aqui na BR-376, no trecho do perímetro urbano em que ela cruza a cidade de Maringá. Aí ela passa a ser chamada também de Avenida Colombo, que sempre foi palco de muitas discussões e muitas polêmicas. Porque aqui é uma BR e deve ser administrada pela Polícia Rodoviária Federal. Quando entra na cidade, ela passa a perímetro urbano. A administração deveria ficar por conta da Prefeitura Municipal de Maringá. Há algum tempo atrás, a Prefeitura tinha vários radares instalados em toda a extensão da Avenida Colombo. Por ordem judicial, esses radares foram retirados. E aí a administração, a fiscalização da Avenida Colombo passou a ser da Polícia Rodoviária Federal, que fazia esse controle aqui por meio de radares móveis. Acontece que é uma avenida muito movimentada e muitos acidentes acontecem por aqui. Porém, essa novela está chegando ao fim. Um acordo entre a Prefeitura Municipal de Maringá e a Advocacia Geral da União definiu que a administração da Avenida Colombo, que é a fiscalização, voltará para a Prefeitura Municipal. Portanto, a Prefeitura vai instalar novamente os radares de fiscalização de velocidade e de avanço de sinal vermelho. Segundo informou a Prefeitura, daqui a três ou quatro meses, esses radares já estarão em funcionamento. Um outro detalhe é que os agentes de trânsito da CEMOB poderão agir aqui e fiscalizar na Avenida Colombo também. Tipo, eles poderão multar os carros que estão parados na calçada. Isso mesmo. Então, daqui a três, quatro meses, os radares de fiscalização aqui na Avenida Colombo estarão novamente em funcionamento, segundo informou a Prefeitura Municipal de Maringá, que é um acordo que foi definido entre a Advocacia Geral da União e a CEMOB. A Mislane Reis tem mais informações sobre esse assunto. Altair, só para você e o pessoal de casa poderem entender, nós estamos agora em um dos pontos mais movimentados aqui da Avenida Colombo. Por exemplo, este trecho aqui, condutores de toda a nossa região trafegam porque corta boa parte aqui da nossa cidade de Canção. E como você mesmo disse, até o momento a Avenida Colombo está na responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, mas pode, a partir de agora, ficar sob o poder da Prefeitura de Maringá. Mas o que será que os motoristas estão achando dessa novidade? Será que eles são contra ou a favor? É isso que vamos saber agora deles. Ah, eu acho que a Polícia Federal ia tomar quanto melhor, né? Ah, eu acho que deveria ficar com a Polícia Rodoviária mesmo. Eu sou a favor. Contra. Por quê? Porque é muita fiscalização, muito radar, onde não deve. Isso aqui é a liberdade do povo trafegar e sair desse trânsito horrível, que é a melhor rodovia que tem essa. Você vai bloquear isso aqui e acabou com a cidade já. Mantendo os radares, mas ficar com a Polícia. Vai ter multa, vai ter um monte de radar, como tem em todas as praças aí, sinaleiro, um em cima do outro, ninguém consegue andar. Aí depende da gente, né, motorista, o que a gente faz na estrada, no trânsito, depende muito do motorista. Depende muito de cada motorista. Sinaleiro e coisa, uma praça, um redondo, tem quatro sinaleiros, até fazer aquelas curvas ali é horrível. Demora muito, aí sai todo mundo um em cima do outro, entendeu?